A casa foi bom, mas o meu também Sou um demônio que suporta a fé Pesas é mais forte do que eu O sangue é quem se chama pelo meu Sabes bem qual é a minha função Esta noite não há colchão Pode ser no sofá ou no chão Quando tu quiseres vai meu coração Cuidado comigo, quando estou contigo Fico com o sorriso Vamos te agachar, vamos abusar Não vamos parar por aqui Vem, aproxima mais um pouco Outra racha, desce teu jeito um pouco Me deixo no teu balabão só Porque eu sou um demônio, sim Ai, ai, gata a gaxinha Ai, ai, quero te possuir Ai, ai, na minha cozinha Porque eu sou um demônio, sim Ai, ai, gata a gaxinha Ai, ai, quero te possuir Ai, ai, tem malandrinha Ai, 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 ai Vamos te agachar, vamos abusar, não vamos parar por aqui Vem, aproxima mais um pouco, vou te agachar desse teu jeito louco Me meto no teu colaposão, porque eu sou um demônio Ai ai, tá-te agachinha, ai ai, quero te possuir Ai ai, na minha cozinha, porque eu sou um demônio Ai ai, tá-te agachinha, ai ai, quero te seduzir Ai ai, quem malandrinha Eu sou um demônio, e tu uma diabinha, vou te possuir, baby Na minha cozinha, encosta mais em mim, bem malandrinha Vou-te dar aquela pura, pura tarrachinha Vem, aproxima mais um pouco, vou te agachar desse teu jeito, baby Quero ficar louco, sou tipo um colosso, vai lá Me leva o teu calabouço Porque eu sou um demônio Ai ai, tá-te agachinha, ai ai, quero te possuir Ai ai, na minha cozinha Porque eu sou um demônio Ai ai, tá-te agachinha, ai ai, quero te seduzir Ai ai, quem malandrinha Ai ai, ai ai, ai ai, ai 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 ai, meneguti o calabouço Ai ai, ai ai, ai ai, ai ai Meneguti o calabouço Ai ai, ai ai, ai ai, ai ai, ai ai Meneguti o calabouço Ai ai, ai, ai ai, ai ai Tchau, tchau.